E eu queria mostrar o Brutus, que é o novo robô, e esse é o Brutus, ó, dirigir e dirigir, vamos ver, caraca velho, olha isso Ok, ó, impulso, carregar e mudar de assento Hum, aqui é quando você tá atirando, aí como eu não posso mexer, só posso fazer um ou outro, eu fico parado, ó Ok, essa foi espingarda, ó, estoura de míssel Vou... sobrecarga de escudo, gastar materiais Ah, aqui eu, peraí, aqui eu acho que eu consigo ganhar escudo, mas eu gasto 200 de materiais, aí eu ganho tipo 5 segundos de escudo, é uma coisa assim Vamos ver Deixa eu pegar mais material, pra ver como é que funciona Vamos voltar lá Vamos ver, o que? Ah lá, você criou um escudo, legal, legal, legal Dura 5 segundos, eu não tô ganado E gasta 200 de material, é isso? Acho que é Vamos ver como você vai dirigir Eita, bugou, bugou, bugou Ih, bugou, gente, bugou Pera, 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 pera que o negócio bugou Olha lá, olha lá Fui teletransportado do nada Do nada, eu fui teletransportado Vamos ver se vai agora Vai Apertando espaço, ele Carrega o pulo Beleza Shift é o impulso Vamos carregar Beleza Tá bom Ah, buzina E agora a pisada Nossa E a autodestruição, vamos ver Também é uma forma de você conseguir matar seu inimigo Mas enfim, eu queria mostrar pra vocês como é que tava funcionando Vamos continuar explorando aqui o mapa Pra ver o que mais chegou de novo por aqui Dá like nesse vídeo, se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau